Reprovei no último concurso da Polícia do Estado de São Paulo, Diego, será que eu devo desistir, buscar outros editais ou vale a pena insistir? O que você me recomenda? Nesse vídeo eu vou responder em detalhes, inclusive para públicos distintos, dando a minha opinião realmente totalmente transparente, sem filtro, sem realmente frases prontas, o que eu realmente acho, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Para quem não me conhece, professor Diego Pureza, e nesse canal eu ajudo as pessoas a serem aprovadas nos concursos da Polícia do Estado de São Paulo, já nos próximos editais, agora em 2023. Então se você quer a minha ajuda, se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Então vamos lá, será que vale a pena insistir depois de uma reprovação? Vamos entender primeiro, primeiro vamos separar aqui alguns públicos. Vamos começar com o público novato, a galera que fez o primeiro concurso da vida, e depois para a galera mais experiente. Eu tenho muitos alunos que chegaram há pouco tempo e falaram, Diego, eu já estava desanimando, mas decidi dar uma última chance, será que vale a pena ou não? E vocês vão entender como a perspectiva pode atrapalhar, e muito, a perspectiva errada pode atrapalhar ao longo da jornada. Para os novatos, olha, já adianto para vocês, esse é o jogo, o normal é reprovar. O grande problema é que a tendência é sempre nós nos espelharmos nas grandes estrelas, nos grandes gênios, aquela pessoa que em 3, 4, 5 meses passou, aquela pessoa fora da curva, ou que já é gênio, ou que realmente tem uma excelente formação. O que não é a regra, a regra é que a maioria parte de um ensino público deficiente, um ensino público ruim. Então tem que começar a estudar de verdade a partir dos concursos públicos, porque a escola não nos ensina a estudar. Então a pessoa cria a expectativa errada, vai para o primeiro concurso da vida achando que só ela vai sair bem ali, todo mundo vai sair mal por conta de uma base na escola pública, toma bomba e aí vê que a realidade não é bem assim. Geralmente, o primeiro impacto faz você se sentir incapaz. Poxa, concurso não é para mim, melhor eu desistir. Eu sei porque eu passei por isso. Quando eu tomei pau no primeiro concurso que eu fiz na minha vida, que eu fui atropelado, eu demorei um tempo para me recuperar. Mas na medida que eu fui adquirindo maturidade, conhecendo a história de outros aprovados, eu fui vendo que a realidade é essa mesmo. Esse é o jogo do mundo dos concursos. Pessoal, olha só, recentemente o Guilherme Guimarães do canal Vultos Concurso, ele fez várias pesquisas entrevistando só aprovados nos últimos concursos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E a maioria esmagadora já tinha sido reprovado 3, 4 vezes ou até mais, antes de ser aprovado, antes de passarem. Pouquíssimos foram aprovados de primeira. Esse é o normal. Você reprova uma vez, assimila o golpe, entende onde errou, tem melhor para a próxima. E concurso é uma fila. Concurso é o seguinte, eu tô lá me preparando. As pessoas que estão melhores do que eu vão passando e na medida que eu vou melhorando. Daqui a pouco quem tava na minha frente já entrou e agora eu tô bem ali na ponta da fila. Então funciona mesmo como uma fila. Então se você tá começando agora no mundo dos concursos, saiba que esse é o normal. Aliás, um tempo atrás eu fiz um evento no meu canal do YouTube, onde eu detalhei os motivos, os principais motivos da galera tomar em bomba nos primeiros concursos. E muita gente que foi reprovado no último concurso da PCCP se identificou. Poxa, digo, olha se eu soubesse disso antes, eu teria mudado a chave, eu teria realmente me antecipado pra esses erros, eu teria sido melhor. Então justamente pensando nessa galera que às vezes tá aí começando, não tem a devida maturidade, experiência no mundo dos concursos, em breve vou fazer um novo evento aqui no canal e eu vou convidá-los a partir de agora. Olha, evento 100% online, 100% gratuito. Que é a semana Foco na PCCP. Com três grandes aulas pra você sair. Do zero do amador ao concurseiro profissional. Numa primeira aula, o raio-x completo do concurso da PCCP e análise de quando devem sair os próximos editais. A segunda aula vai ser libertadora. Como vencer alguns dos maiores problemas que impedem as pessoas de serem aprovadas na PCCP. E a terceira aula aí sim você vai estar pronto pra colocar a mão na massa. Vai ser uma aula mais prática, mais direta. Qual é a estratégia que você deve utilizar pra ser aprovado já em 2023? Então se você quer participar e não quer dar bobeira, quer realmente se antecipar, antecipar os futuros erros. Você vai ser o seu primeiro concurso da vida, por exemplo, e você já quer chegar maduro, já quer chegar com uma certa experiência, uma certa bagagem, link na descrição. Faça o seu cadastro e depois entre no grupo do WhatsApp porque é lá que nós vamos passar todas as informações. Agora vou falar pra um segundo grupo e esse, ao meu ver, é um grupo mais sensível. Que é um grupo de uma galera que já vem mais madura, já vem mais experiente. Às vezes fez o segundo até o terceiro concurso e tomou pau. Qual que é o detalhe? Eu recebo muito esse tipo de mensagem. Poxa, Diego, eu fiquei por duas questões. Poxa, Diego, eu até mandei bem, mas pela região que eu escolhi eu não entrei. Tô desanimado, é melhor eu parar, não é pra mim. Para porque a perspectiva tá errada. Como assim? Veja, na verdade é o contrário, você tá próximo. Se você entende que concurso é assim mesmo, é até passar, você tá chegando cada vez mais próximo até passar, você não pode desistir quando tá na linha de chegada. Já viu aqueles vídeos daqueles atletas que estão pra cruzar a linha de chegada e começam ou comemorantes da hora, ou caem, ou se contundem, ou tropeçam, e aí todo mundo começa a passar na frente dele, é basicamente isso. É como se o concurso tivesse na cara do gol. Tá chegando, tá quase lá e se sabota e acaba desistindo. Aí, qual que é o caminho natural? A maioria de essa galera que desiste, depois acaba voltando. E aí na hora de retomar é pior, porque já tá sem guite em muitos estudos, já esqueceu de muita coisa, então tem que retomar as revisões, tem que retomar, relembrar, voltar em muitos assuntos que eu tinha estudado, então acaba desperdiçando muito da própria bagagem. Então, se você reprovou no último concurso, a hora é de se levantar o mais rápido possível e retomar os estudos se você parou. Se você não parou, você tá no lucro, você realmente tá na frente dos seus concorrentes, porque a maioria para pra depois começar a retomar. Então, um detalhe é retomar o quanto antes, porque você tem uma bagagem que vale ouro na frente da sua concorrência. Não é hora de desperdiçar. Os reprovados no último concurso têm grandes vantagens, porque inclusive já tem o diagnóstico, já sabe aonde pode melhorar. Se você voltar na prova, que você tomou bomba ali, você consegue identificar os seus maiores erros, o que te faltou, se foi atenção, se foi administração de tempo, se foi controle emocional, se foi matéria outra que você não estudou, deixou pra última hora e não deu tempo e agora tem tempo de recuperar. Então a última prova é um baita dum diagnóstico pra você se recuperar e voltar mais forte. E pra isso, nós estamos aqui pra ajudá-los, beleza? E pra você que até gosta de ter acesso a outras histórias, digo, preciso de mais, de outras pessoas que reprovaram, 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 até finalmente passar, até finalmente alcançar a aprovação. Eu quero ter acesso a essas histórias, nos detalhes, pra pegar ali uma informação, um conselho, um pulo do gato, pra eu conseguir melhorar a minha preparação. Então eu vou fazer aqui a minha sugestão mais uma vez. Se inscreva lá no DP Podcast. Galera, é o maior canal de podcasts pra concurseiros do país. Não para de crescer porque tem trazido histórias reais, histórias de pessoas que superaram as próprias dificuldades e chegaram até lá. Então às vezes é um detalhe, um insight que você precisa pra mudar a sua chavinha. Vou deixar na descrição também o link do canal do DP Podcast. Se inscreve lá que eu tenho certeza. Já tem mais de 50 episódios, vários cortes e muitos aprovados, inclusive na Polícia Civil do Estado de São Paulo, pra trazer inspiração e ideias pra vocês, beleza? Grande abraço, bom dia a todos e até a próxima.